Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar trazendo uma corrida que eu fiz aí em Annensburg. Então essa corrida aí, ela é nova, ela não é uma corrida antiga já, é uma corrida que foi lançada por último aí naquela leva de corridas que chegou por último aí, tá? É uma corrida cheia de curvas aí, então tem que tomar um certo cuidado. É muito bom você conhecer a pista aí, no caso a área da corrida, antes de fazer a corrida, para saber aí o que vai vir pela frente aí. Agradecer a galera que estava junto aí, eu não conheço nenhum dessas pessoas que estavam junto na corrida. Deu muito trabalho aí, tipo, mata-mata, a galera se matando à toa aí, cara. Eu, quem me conhece sabe que eu não curto fazer corrida, mas essa em particular aqui que eu gosto muito, justamente porque eu conheço muito bem aqui o trajeto da corrida, gente. Então se torna um pouco mais fácil aí, e eu vou estar passando para vocês algumas dicas com relação a essa corrida. Mas antes de mais nada, senta o dedo no like, vai de voadora, Roryuger nesse like aí para ajudar na divulgação do canal, gente. E não se esqueçam de estar convidando esses seus amigos aí para dar aquela força também. Convida lá os amigos de bando, os amigos de grupos de WhatsApp, os amigos lá do Facebook, para se inscrever no canal, para vir conhecer o canal aqui, para pegar as dicas, para estar participando também e convidar a vocês a participar das nossas lives aí de segunda a sábado, às 5 horas da tarde e de vez em quando pela parte da manhã, às 9 horas, 10 horas da manhã, também rola aí uma livezinha surpresa, gente. Então convido a todos vocês a participar, venha tirar sua dúvida, venha pegar alguma dica, venha conversar, trocar uma ideia comigo e com os amigos aí que sempre estão presentes aí, gente, em todas as lives, às 5 horas da tarde, por mais que o YouTube não te notifique, beleza? Então tá ali, gente, corrida de Anisburgo, tá? É uma corrida de ponto a ponto, então é muito bom fazer corrida de ponto a ponto aí, porque é uma corrida mais fácil de fazer, né? Como eu falei, essa corrida aqui, ela foi adicionada por último no jogo, foi uma das últimas corridas que chegaram no jogo. É uma corrida que tem muita curva, gente, então tem que ficar ligado, tem que conhecer mesmo a pista aí, pra que você tenha aí um sucesso, consiga fazer um pódio. Lembrando, gente, tem algumas dicas aqui que são bem básicas, tá? Por exemplo, o cavalo que você vai escolher aí pra correr, eu gosto do puro sangue árabe preto, tá o Neymar Júnior aqui, porque é um cavalo que se você pegar distância dos outros oponentes, dos outros competidores aqui, é só administrar. Eu vi aqui, ó, a galera fazendo treta, nunca fique na frente, gente, sempre deixa a galera passar aí, porque se eles estão de treta, com certeza vai dar ruim aí, uma hora eles vão se bater, como aconteceu agora aqui, e aí sim, você vai tomar uma dianteira aí, você vai tomar uma vantagem aí. Procure sempre, gente, aí ficar longe do pelotão aí, de início, aquele pelotão que sempre tá ali se batendo, que quer juntar, fazer aquele bolinho ali, tá? Procure ficar distante deles ali, por mais que você não fique na frente, lá na frente uma hora eles vão se pegar, vão acabar se derrubando, e aí é só você administrar. Então, olha só, já saí fora do pelotão ali da treta, né? Ficou eu e mais um outro jogador aqui, que tá com um personagem feminino, não sei o porquê, se ele caiu ou o quê ali, que ele ficou pra trás naquela curva aqui. Então, daqui pra frente, gente, é só tá coletando esses barrios aqui, pra pegar a velocidade, né? Os barrios de velocidade, o que tem o raiozinho ali no caso. E, cara, administrar, administrar mesmo. Essa corrida aqui, como eu falei, é uma corrida cheia de curvas, então, se a galera não conhece aqui o trajeto, é fácil de se perder, é fácil de tropicar num galho de árvore, é fácil aí de atravessar a corrida aí, a pista de corrida de um lado pro outro e vai ter que voltar aí. Então, não tem segredo aqui, gente, vou deixar o vídeo aí, pra vocês estarem acompanhando. Vamos lá. Agora, só administrando, o pelotão já tá bem longe, dá pra ver as bolinhas vermelhas lá atrás, né? Aqui é só ir devagar, cuidar. Devagar é o modo de dizer, né, gente? Devagar é o que eu digo, é cuidar mesmo, pra não tropeçar, não cair. Principalmente se tratando aí do nosso puro sangue árabe preto, que costuma tropeçar até mesmo na sua própria sombra. Então, vamos lá. Enquanto isso, vai sentando o dedo no like, gente. Esse trecho aqui, gente, é perigoso. Vai dar mãe aqui. Usa o freio também aqui, tá? Pra tá dando uma segurada, porque essas curvas aqui, gente, são sinistras. Se você bobear, você passa direto. Se precisa dar uma paradinha, beleza. E é nessas curvas que aquele pelotão, que a galera que vem chutada aí, costuma se perder, e costuma perder aí a posição. Então, essas curvas aqui em Enesburgo, gente, é a hora que você tem que aproveitar mesmo aí, pra ir devagar, dar aquela segurada no cavalo, pra poder pegar a dianteira. Pegou a dianteira, velho, abre longe, é só vazar aí. Vai controlando aí a corrida, vai, tipo, dominando a corrida mesmo. Não tem muito segredo, não. O lance aqui é você tá administrando a corrida aqui. Viu que a galera ficou pra trás, e como aconteceu agora aí. Vai na manha mesmo, pra não perder, pra não correr o risco de bater, de atropelar algum tronco que fica cruzado no chão, e que às vezes tem muitos aí também. E não se perder nas curvas. Tá molezinha, molezinha aqui, ó. Agora é só administrar, gente. Por isso que eu digo que o puro sangue árabe preto é um cavalo que eu não curto muito ele, pra estar jogando em sessão. Mas nas corridas, gente, se você pegar de distância, a galera não te pega mais. Ele é um cavalo leve, é um cavalo rápido. Então dependendo do cavalo que o resto do pelotão, o resto da galera tá utilizando aí, você consegue abrir ali, principalmente nesta corrida aqui, tá? Que tem aquelas curvas violentas. Olha o galho ali do lado esquerdo, toma cuidado. Então, o que que acontece, cara? Você consegue abrir longe aqui vantagem aqui com ele. E depois que abrir vantagem, é só tá administrando mesmo. Eu notei que tem muito pouco barril aqui nessa corrida, gente, de velocidade, de recuperação de velocidade. O que tem mais aí é munição e arma. O pessoal tá chegando lá, mas tá chegando longe ainda. aqui, ó, um de velocidade aqui. É só administrar agora, cara. O importante nessa corrida é aquilo. O inicial, a largada ali, gente, pra você cuidar, pra não largar no meio da galera, daquele vucu-vucu, quando a galera fica se batendo. E espera, se for o caso, espera ele sair na frente mesmo, pra ele estarem se matando ali. E as curvas, gente, as curvas, também tem que tomar cuidado, principalmente naquela sequência de curvas ali. Que ali, se a galera vem chutada ali, três, quatro, cinco ali, com certeza eles vão se bater. Se você tiver junto, você vai cair também. Então fique um pouco pra trás, que assim que eles caírem, você vai tomar aqui a dianteira. E aí, fio, é só administrar mesmo como eu administrei aí. Tá tranquilo mesmo, ó. A galera tá vindo ali só na brincadeira, pelo jeito. Parece que tava em banda essa galera aí, ó. Tá aí, gente, tá aí a corrida então feita, tá? Espero que vocês tenham gostado. É uma brincadeira que eu resolvi fazer aí mesmo. Trazer de vez em quando uma ou outra corrida aí pra tá brincando. Pra que que o cara voltou, cara? Pra matar o cara ali, ver se tem cabimento, velho. Não conseguiu, tá tranquilo. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da corrida aí. Espero que eu tenha passado alguma dica legal aí pra vocês e com relação a essa corrida. Muito importante, gente, aí tá largada no meio do vucu-vucu. Sai fora desse vucu-vucu. Deixa eles se matarem ali. E nessa corrida especificamente, presta atenção naquela sequência de curvas ali no morro, cara. Que ali é sempre... Sempre a galera cai, se bate ali. Principalmente se estão querendo um pegar o outro ali. Então é fácil de você tomar a dianteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o super like. Um forte abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais. Tchau. 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 Tchau.